Conheça a Fox Store, os melhores eletrônicos em um só lugar, toda a loja em até 12x sem juros, link na descrição. Lorena! Não levaria, não levaria porque eu fui uma pessoa que eu já considerei demais, uma pessoa que eu tive afinidade, quando a gente se conheceu, parece que o santo bateu, independente dela ter sido a ex, do mesmo menino que eu me envolvi, a gente conversou bastante lá no dia que eu cheguei na hype, colocamos os pingos no isso, demos bem, mas depois a gente começou a ter desavença de novo, e enfim, eu acho que em relação a ela foi questão de imaturidade das duas partes, ela foi matura, eu fui matura, coisas que deveriam ter sido conversadas, foi levado pra mídia, não tinha necessidade, mas também uma pessoa que eu não guardo mágoa, nem rancor, mas também não levaria pro meu churrasco na minha casa, né gente, é isso. Já vacilou comigo também, é isso, não levaria. Então, recusada Lorena do churrascão da cara. É isso. E é isso. E é isso.